Turma da Mônica em... Um Natal Glacial! Prontinho! Querido Papai Noel, este ano fui uma boa menina, por isso eu gostaria de ganhar um urso de pelúcia bem grande! Oh, yeah! Polícia é bom estar sempre de olho na coltucha! Imagina só se ela coloca aquele coelho caudito por um oução! Lápido, Cascão! Temos que impedir que se concretize! Agora vamos até o correio! Olá Galotas! Olhe lá no céu, um elefante coltiloso! Cadê, cadê, cadê? Puxa! Não tô vendo nenhum elef... O que significa isso? Puxa, você tá tão glacinha hoje que se quiser eu levo essa carta até o coleio pra você! Ah, sem graça! Lápido, Cascão! Vamo pegar aquela cauda antes... O que que cê tá fazendo, Cascão? Procurando elefante! Agora é só esperar até o Natal! Alto demais! E agora? Epa! É isso! Só precisamos espelá-la até o Natal! E? Hmm... Deixa comigo! No dia você sabe ela! Vamos relaxá-la e esperar até chegar o dia! Longe dali tem mais alguém com planos para este Natal! Finalmente esse ano vou realizar o meu grande sonho! Vou tomar o lugar do Papai Noel! Porque aquele velho gorducho tem que ser mais feliz do que eu! Hein? Hein? Eu também quero distribuir alegria! Ser amado! E rico! Muito rico! Seu dozel! Como você vai arrumar os presentes pra distribuir, hein? Muito bem observado! Mas eu já pensei nisso! O bom velho e os seus duendes continuarão a fabricar os brinquedos! Como escravos, é claro! Mas como os que vai fazer isso? Da maneira mais simples, na noite de Natal, quando eles estiverem ocupados, zaz! Eu o ataque! E a partir desse dia, o mundo esquecerá o Papai Noel E conhecerá o Titio Glacial! Que vai cobrar baratinho, baratinho, por cada presente entregue! E agora chega de papo! Vamos relaxar e esperar o grande dia! Ah, mais uma noite de paz e amor para a humanidade! Enquanto os adultos brindam por mais um Natal feliz, a maioria das crianças já está na cama sonhando com seus presentes! Ô Cebolinha, você não vai desistir dessa loucura? Loucura é apanhar de urso gigante! E o que você pretende fazer? Roubar urção da Mônica? Claro que não! O plano é simples! Eu vou explicar a situação pro Papai Noel e convencer ele a dar outro presente pra ela! Eu sei que ele vai entender nosso drama! Agora vê se fica quieto, senão vai acordar a dentuça! Olha lá, Cassu! Haha! Feliz Natal! Puxa, como você emagreceu, Papai Noel! Ah, eu não sou o Papai Noel! Eu sou o bondoso! Titiu! Glacial! Agora sou eu que entrego os presentes! Hum? Noel cansou das criancinhas! Isso é mentira! Estão duvidando de mim? Ah, imagina! Ótimo! Então vamos aos negócios! O que vocês querem de presente? Eu quero uma bicicleta! Não vai colar não, Cascão! Primeiro outro assunto! Hum! Sabe, é sobre o urso de pelúcia! Urso? Ah, hum! Deixa eu ver, deixa eu ver! Uau! Mais presentes! Urso! Não! O que eu quero é um bem gigante! Ora, fique com esse! Eu faço um preço bem legal pra você! Preço? O Papai Noel nunca cobrou pelos brinquedos! É por isso que ele não quer mais trabalhar! Piora aí! Você acabou de dizer que ele não gostava mais de crianças! Você vai ou não vai cobrar esse urso? Ô, Cebolinha! Agora eu tô ocupado! É muito importante! Só um minutinho! Ursos... Papai Noel! Você é um cala malvado! Sou sim! E vou congelar vocês também! Simbola, Cascão! Ha-ha! Escapamos! Jaquei! Vitória! É o que nos dispensa! Ah! Mas que barulheira é essa? Papai Noel! Não! Você não é o Papai Noel! Você é malvado! Liberte já os meus amigos! Não! Não! Hum! 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 Vai voltar! Desta vez não, Glastial! Naquela hora você me pegou desprevenido! Mas posso combatê-lo com meu calor humano! Não! Não! Calor humano não! Isso é quente demais pra mim! Ui! Essa foi por pouco! Ei! Olha lá, Papai Noel! Rápido! Rápido! Vamos embora! Antes que eu derreta! Rápido! Rápido! Parece que vamos ficar em paz por muito tempo! E agora que tudo voltou normal, que tal uns presentinhos? Ai, ai, ai! E pra você, Mônica? O ursão! Ah, Mônica, sua carta não chegou a tempo! Aí não deu pra fazer o urso! Seguiu isso, Gascão? Oh! A gente nem precisava ter vindo e pedir que a gorducha ganhasse o urso! Ha! Então era isso que vocês estavam aprontando! Seu língua ludo! Calma, Mônica! A gente só não queria apanhar do urso! Ah, Mônica, eu trouxe pra você este elefante! Ah! É Natal! E lá está o Papai Noel feliz, levando os presentes para suas queridas crianças! Sabe, Gascão, essa foi a melhor ideia que você já teve! Pedir esse presentão pro Papai Noel! Vou deixar aqui! E a nossa turminha voltou a nos divertir como sempre! Feliz Natal!